Hoje a Zona Oeste tem universidade, universidade pública, esse espaço aqui era um espaço privado, espaço privado a gente sabe, o nome diz privado para alguns, hoje esse espaço é de todos. Mas nós queremos expansão em número de cursos, de ingressantes nos atuais cursos, nos programas de mestrado, doutorado, nos cursos de lato senso, inclusive que a UESO não tinha possibilidade de ofertar. Nós queremos sim cursos de medicina, tá bom, Riqui? Nós queremos sim, o colégio de aplicação da UERJ aqui na Zona Oeste. O antigo prédio do Centro Universitário Moacir Bastos, em Campo Grande, dará lugar a um novo campus da UERJ Zona Oeste. Essa conquista é resultado de uma luta histórica de toda a comunidade universitária local. Essa luta, desde o início da fundação da UESO, lá em 2005, 2002, 2005 sobretudo, mas o momento da incorporação deu, sem dúvida, um empurrão para essa conquista. 17 foi um ano muito difícil, mas ainda assim, os trabalhos de busca para um campus próprio, eles nunca cessaram. Na verdade, até espaço para a gente ser realmente uma universidade e prestar o serviço que uma universidade pode prestar à comunidade, a gente não conseguiu. Então, realmente, hoje, se concretiza esse sonho, não só da comunidade da antiga UESO, hoje, a comunidade com orgulho, o UERJ, do campus Zona Oeste, mas sim da comunidade, da sociedade local, de ter uma universidade pública, inclusiva e que realmente possa atuar em benefício da comunidade. É muito importante que a UERJ esteja sempre apresentando para a sociedade serviços cada vez melhores em mais lugares do estado do Rio de Janeiro. Afinal, essa é a universidade do estado. O novo prédio vai abrigar a Faculdade de Ciências Biológicas e a Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia. São esperados para o novo campus cerca de 2 mil alunos de graduação e pós-graduação. Espero que haja a expansão do ensino superior de qualidade aqui na Zona Oeste, que esse novo campus possa trazer novos laboratórios e, assim, também novas pesquisas para que os alunos aqui, a região, cresça junto com esse novo campus. Reconhecimento na Zona Oeste, né? Porque aqui a gente tinha uma carência muito grande em relação à universidade, tanto pública, né? Porque quem mora aqui tem um trajeto muito longo para chegar na UERJ Maracanã, porque é muito longe, né? Então é mais acessibilidade. O marco fundamental do novo campus da UERJ Zona Oeste é o primeiro passo de um longo caminho até o funcionamento da instituição no local. A previsão é de que as obras comecem já no primeiro semestre de 2024. O caminho foi muito tortuoso, ele continua sendo muito desafiador, mas o nosso desejo de entregar, enquanto servidores públicos, o melhor para a sociedade não nos fez desistir. E por isso nós estamos aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma